Você me tem, fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz e disse, vá, eu não fui. Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu, não vá pensando não. Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não tô por entender, que eu faço só pra te agradar. Não faça assim, não faça nada por mim. Não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Você me tem, fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz e disse, vá, eu fui. Não faça assim, não faça nada por mim. Não faça assim, não faça nada por mim. Não faça assim, não faça assim, não faça nada por mim. Não faça assim, não faça nada por mim. Você me diz o que fazer, mas não procure entender, que eu faço só pra te agradar. Nem cedo Me diz até O que vestir Onde andar E onde ir E não me pede Pra voltar Nem precisa Não faça assim Não faça nada Por mim Não vá pensando Que eu sou seu Ah, não vá pensando Não Não faça assim Não faça nada Por mim Não vá pensando Que eu sou seu